Mesmo com atitudes de caráter repressivo por parte do governo federal, porque o governo federal ao invés de caminhar na busca do diálogo, infelizmente, tem adotado medidas de caráter repressivo, intimidatório, mesmo diante disso o movimento estudantil resiste. Já são mais de mil escolas ocupadas em todo o Brasil, dezenas de campos, de universidades, institutos federais. E os estudantes protestam nesse exato momento no Brasil contra aquilo que eles chamam de agenda de retirada de direitos. Principalmente com relação à PEC 55, que é a PEC que tem por objetivo congelar os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, anulando por igual período, por exemplo, a vinculação constitucional para a saúde e para a educação, bem como também a proposta de medida provisória 746, que trata da reformulação do ensino médio. Os estudantes advogam que o governo federal enviou essas propostas ao Congresso Nacional sem o debate com a sociedade. Eles vão mais além. Eles colocam, por exemplo, que a PEC 55, se for aprovada, pela configuração que terá de congelar, de reduzir drasticamente os recursos para as áreas sociais pelos próximos 20 anos, inviabiliza por completo uma das principais agendas em prol do presente e futuro da educação brasileira, que é o novo Plano Nacional da Educação, aprovado em 2014. Ao mesmo tempo em que a medida provisória, também de autoria do governo federal, que visa reformular o ensino médio, entende os estudantes que não poderia ser objeto de uma medida provisória, pelo caráter impositivo e restritivo que tem uma medida provisória, pelo fato de ela ter força de lei, assim que é ditada, e pelo fato de uma medida provisória estabelecer apenas quatro meses para o devido debate. Ora, entende os estudantes, e nós também, que uma medida dessa, que visa fazer mudanças no ensino médio, considerada uma das etapas mais importantes da educação básica, que mexe com a vida de milhões de estudantes, nós entendemos que não é, de maneira nenhuma, aconselhável fazer uma reforma educacional desse porte, repito, sob a forma de medida provisória. Isso não contribui de maneira nenhuma para o debate necessário, com vistas a construir os consensos que precisam ser construídos, principalmente em temas tão complexos como são os temas da educação. Além do que, também, o conteúdo dessa medida provisória é extremamente questionável. Por exemplo, achar que nós vamos resolver o problema do ensino médio simplesmente pela via só de flexibilizar o currículo, e flexibilizando o currículo, adotando algumas medidas a nosso ver equivocada, como, por exemplo, acabar com a obrigatoriedade do ensino de artes, de educação física, de sociologia, de filosofia. Isso é um equívoco, isso é um crime, isso. Bem como também, por exemplo, permitir que se contratem agora professores apenas pela via do notório saber, sem a exigência do concurso, bem como também da habilitação, da formação necessária para a área em que ele vai atuar. Enfim, a medida provisória tem muitos questionamentos sobre o seu conteúdo e associada ao fato dela vir, via medida provisória, pelo seu caráter restritivo e impositivo, é que os estudantes consideram que isso não é aceitável e que ambas essas duas propostas, tanto a PEC 55, pelo quanto reduzirá drasticamente o orçamento público para a área da educação, assim como essa medida provisória, os estudantes consideram que se essas duas medidas forem de fato aprovadas, elas se constituem uma grande ameaça ao projeto de educação, de uma educação democrática, pública, inclusiva, de qualidade para todos e para todas. É essa a luta dos estudantes. Em que consiste o requerimento recém-apresentado pela senhora, que foi aprovado agora no Plinário? Olha, fiz duas sugestões hoje. Primeiro, que frente a essa situação no Brasil, a mobilização dos estudantes contra as sérias ameaças que param sobre o presente e o futuro da educação brasileira, através da PEC da desigualdade social, que é a PEC 55, que visa congelar os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, afetando duramente a agenda da educação, como, por exemplo, a realização das metas do novo Plano Nacional da Educação. Bem como a reformulação do ensino médio via o instrumento de uma medida provisória, pelo caráter impositivo e restritivo que essa medida provisória tem. Então, diante dessa situação, repito, diante do protesto que os estudantes de todo o Brasil fazem hoje, através das ocupações em escolas, em universidades, por todo o Brasil, apresentei uma sugestão na Comissão de Educação, acatada, de que a Comissão de Educação aqui do Parlaçu se posicione no sentido de manifestar não só sua solidariedade, a justa luta dos estudantes brasileiros, mas, sobretudo, a Comissão de Educação solicite ao governo brasileiro a abertura imediata para o diálogo. Ou seja, que o governo brasileiro, junto com os estudantes, com os demais segmentos da sociedade civil, sentem para que seja apresentada uma proposta concreta para solucionar essa questão, para superar o impasse. Então, a Comissão de Educação acatou a nossa sugestão, repito, de se manifestar solicitando do governo brasileiro o diálogo urgente para que essa demanda, esse impasse hoje lá, vivido pelos estudantes do nosso país em defesa da educação seja superado. E o outro requerimento também que apresentei, que foi aprovado na Comissão de Educação aqui do Parla-Sul foi para realizarmos um seminário. Seminário que terá como tema central a realidade educacional e seus indicadores sociais nos estados membros do Parla-Sul. Para tanto, nós vamos realizar algumas mesas como a mesa com a representação, com a participação de um representante de cada governo dos estados membros do Parla-Sul para traçar um panorama sobre a realidade educacional no Parla-Sul, seus indicadores sociais, etc. Depois teremos uma outra mesa com a presença também de um representante do parlamento de cada estado membro do Parla-Sul, junto também com representantes dos fóruns nacionais de educação que teria como tema a legislação educacional no Parla-Sul. Impasses, retrocessos avanços, perspectivas. Teríamos depois uma outra mesa para tratar de um tema muito importante que é a questão da qualidade da educação que passa, dentre outras coisas, pela valorização social dos profissionais de educação. Como é que anda o piso salarial nesses estados membros do Parla-Sul? Como é que anda as políticas de valorização, seja do ponto de vista de uma remuneração digna, do ponto de vista de condições dignas de trabalho, de salário justo, de jornada, de carreira e de formação inicial e continuada. Para esta mesa, nós estamos convidando os representantes dos trabalhadores de educação, dos profissionais em educação de cada um dos estados membros do Parla-Sul. E a última mesa seria as reformas conservadoras em curso no contexto do Parla-Sul e o futuro da educação. Repito, o requerimento foi aprovado e vamos envidar todos os esforços para que este seminário seja realizado em abril de 2017.